Fala galera, começando a responder as perguntas de vocês aí do canal, eu separei nesse vídeo algumas perguntas que realmente são interessantes, pontos relevantes para a gente estar comentando aqui, discutindo com vocês, beleza? A primeira delas é realmente sobre a questão de eu morar tão distante da capital, né? Garanhuns, a cidade que eu moro, fica a quase 350 quilômetros de Recife, é bem distante, né? E graças às redes sociais, como o Instagram e como o WhatsApp, a gente consegue se aproximar de pessoas. Então, cidades vizinhas ou cidades mais próximas do que Recife, que é a capital do estado, existem aquaristas, pouquíssimos como aqui, né? Que só existia eu, Plácido e Danilo, hoje, graças a Deus, existem mais uns três ou quatro ou cinco, né? Ou seja, está melhorando. Porém, ainda é uma rede muito restrita, pequena, né? De aquaristas. O que dificulta a nossa compra de corais, de peixes, né? Que são todos vindos de longe. Quando a gente compra pela internet, que vem de São Paulo, né? Do sudeste ou do Rio, a gente tem que pegar no aeroporto de Recife. Ou seja, e ainda viajar de volta pra cá. É uma distância que não vale a pena, né? O peixe chega extremamente estressado ou já morto, né? Infelizmente. A maioria dos corais que eu possuo aqui vieram de Recife, de lojas ou de grupos, né? De aquarismo. E como o próprio Alberto Bacelar falou aí, né? Assim, um privilégio pra mim o comentário dele no meu canal do aquarismo, porque é uma das principais referências que eu tenho, né? Ele é uma das pessoas, assim, que tem sabedoria realmente de vivência, né? E não do que foi dito, enfim. Assuntos polêmicos, né? Como ele mesmo fala. É muito difícil estar longe da capital por conta disso. Mas aqui a gente cria, na cidade, uma rede de apoio. Eu mesmo super apoio, como os outros amigos que a gente tem aqui do aquarismo também. Pra quem tá começando, né? Doa rocha colonizada, se quiser bota no aquário da gente pra colonizar. Doa muda de coral, né? Que a gente tem de sobra aí, como vocês sabem. Tem corais que crescem muito, né? Rápido. Então, é até bom vocês fazerem doação pras pessoas que moram próximo de vocês. De corais que elas não têm e vocês têm. Porque caso vocês percam, vocês conseguem de volta. Isso é muito bacana. Então, pensa nisso e cria essa rede de apoio aí onde você mora também. Pra que você tenha um socorro, né? Como eu já tive diversas vezes, nos momentos em que vocês vão ver aí no decorrer das respostas. Das dificuldades que eu tive e das pessoas que eu consegui contar. Beleza? A minha rotina de TPA não é com tanta frequência quanto os aquaristas costumam fazer, né? Eu entendo que, no começo, a gente precisa ter essa rotina frequente até pra exportar excesso de nutrientes. Porém, depois do meu aquário já estabilizado, após o primeiro ano, geralmente, um ano e pouco, eu começo a diminuir a rotina de TPA. Fazendo com que aumente o consumo, né? Através dos meus corais LPS e até outros organismos dentro do aquário, né? Que consomem o magnésio e o cálcio. Eu faço a reposição utilizando... Que são as únicas reposições que eu faço. É um buffer, né? Digamos assim, que é com bicarbonato de sódio, né? Pra análise, que a gente pode comprar na farmácia, que é o puro. E faço uma diluição, na internet tem aí. E a outra coisa que eu dozo somente é iodeto, né? Fora isso, mas nada. É TPA com bom sal, já que eu faço tão pouca, né? Sobre a minha luminária, eu utilizo duas luminárias Artilite, modelo ZA, sendo que uma é um modelo, digamos, um upgrade da que eu tenho, né? A primeira que foi comprada, que é a da direita, essa daqui, foi comprada 19 watts e tem as funções Wi-Fi comum. A segunda, que é essa de cá, ela já tem 22 watts e a mudança nela é dentro do sistema. Quando a gente acessa no aplicativo, ela tem uma pré-configuração com, digamos, funcionabilidades, né? Crescimento de corais, coloração e através dessa configuração que já vem de fábrica, eu consegui entender como funciona e utilizo as duas luminárias em conjunto, né? A gente coloca ela em rede. Então, quando eu mexo em qualquer uma das duas, já altera nas duas automaticamente. No máximo, quando eu coloco no topo, para crescimento de corais, eu notei que as bocas, principalmente zoantos e o leather, cresce bastante quando eu boto no topo máximo. Mas eu sinto que alguns LPSs sofrem com isso, né? Começam a ficar meio amarronzados e tal. Então, depois que eu consigo atingir aquilo que eu desejo no crescimento, eu coloco um choque de azul e ultravioleta, que é para realçar a cor dos corais, né? Se alguém tiver mais dúvidas sobre a minha luminária, como valor, onde comprei, como configurar, tem uma playlist aí, um canal especial sobre isso. Uma das perguntas que eu mais recebo no canal é sobre a luminária, porque muita gente tem dúvida pela quantidade de watts. E eu não tenho mais o que explicar sobre ela, né? Assim, vocês podem conferir o que eu tenho, os corais que eu tenho, né? Eu não tenho um SPS, mas já tentei. E não foi para frente, não foi por conta da luminária. Estava até atingindo uma coloração boa, mas essa coisa de repô, bebê, bababá e tal, esse cuidado que eu não quero ter. Beleza? Esse é um peixe chamado Apogon, que é da nossa fauna nacional. É um peixe que é encontrado em todo o Oceano Atlântico. Ele chega na natureza, no máximo 10, 12 centímetros, né? Aqui no aquário eu acho que ele está com uns 7 e já cresceu bastante desde que eu trouxe. Imagino que ele já deva ter chegado no seu tamanho máximo, né? Pelo que eu entendi. Ele é da família dos cardinais, né? Como o Bangai, como o Pijama e etc. Ele é conhecido lá fora, né? Na gringa, a galera costuma chamar ele de cardinal, flame cardinal, alguma coisa assim. É um peixe muito bonito, atrai muitos olhares no meu aquário e não me dá trabalho, não. Ele só não pega ração, né? Mas como eu dou alimento vivo, né? Os meus neocaridinos e alguns peixes de água doce. Fez outra e também alimento com camarão triturado e filé de peixe. Ele se dá muito bem. Fora ele eu tenho um outro brasileiro, né? Um outro nacional que levanta muitas perguntas. Que é o meu peixe Maculipinas. Que entrou aqui com uma função e que cumpre até hoje. Que é de manter as pragas longe. Sejam hidroides, planárias e etc. Estou muito satisfeito. Então, como vocês sabem, galera. Eu planejei esse aquário depois de um ano que eu tive por mais de um ano, né? Eu tive um ano por dois anos, enfim. Está tudo aí no canal. É até bom que vocês acompanham aí os vídeos antigos. E veem que eu sofri bastante, como todo mundo sofre no começo, né? Eu montei esse aquário planejando com o Nailson, que é um construtor de aquários muito conhecido aqui no meu estado, né? Para quem não sabe, eu moro em Garanhões, que é o interior de Recife. Muito distante do mar, né? Que é outro desafio. Mas eu sou de Recife. E lá tem um cara que constrói aquários há muitos anos e que é top. Assim, eu não tenho do que falar, né? Não sobra uma cola na borda. Uma colagem perfeita. Eu lutei muito com ele para fazer esse modelo de aquário, que é um modelo chamado Península. Não é nada comum aqui no Brasil, né? Assim, eu até recebo algumas críticas no canal, porque o pessoal diz, é muito baixo. Ah, é, entendeu? E eu fiz baixo pensando justamente nessa questão, né? Da pergunta do nosso amigo aí, do meu amigo Wellington. Então, eu não uso tampa, né? Nunca perdi peixe nesse aquário, eu nunca perdi peixe. Porque eu pedi para a Nailson fazer uma borda grande aqui. Inclusive, eu já presenciei o peixe tentar pular, né? Ele bater aqui e voltar. Enfim, é triste. Mas é melhor do que ele cair para fora e não sobreviver, né? Eu fiz esse aquário para observar os meus peixes, os meus corais de cima. Para ter essa visão privilegiada. Então, ele tem 90 de comprimento. Tem 50 de largura, né? 49,5 de largura. E eu fiz ele baixinho com 35, pensando na minha luminária. Que alcança um topo máximo de 40 cm. Então, eu quis, digamos, melhorar a utilização dela, né? O meu layout também suspenso. Já é uma coisa pensada para fazer essa melhoria também. Vocês vão ver mais detalhes sobre o novo layout e etc. No próximo vídeo. E é basicamente isso. O aquário foi feito para ver de cima. Se eu coloco uma tela nele, eu vou ter que tirar a tela toda vez para ver. E isso me atrapalha. Além de impedir um pouco, né? A entrada da luz no sistema. Eu estou muito satisfeito. Todo mundo que chega aqui gosta de ver de cima. Eu, inclusive, tenho um aquário pequeno. Que eu coloco na superfície da água. Para a gente conseguir mover. Sem ter a ondulação, né? E é isso. Espero ter respondido. Ó, gente. A largura da borda. E o layout de cima é outra coisa, né? Ó. O meu amigo aí, que é da água doce. E que falou que no futuro, né? Pode ser que entre no marinho. Eu quero dizer para ele. Para quem tem quatro aquários de água doce, né? Para quem tem plantado. Para quem cria amazonenses, disto, essas coisas. Isso daqui é fichinha. É muito mais simples do que vocês imaginam, né? E também não é tão caro quanto é passado por aí, né? Você pode ter aquilo ali que cabe no seu bolso. Que é o que eu costumo falar sempre aqui no canal, né? Inclusive, tem um seguidor novo. Que a gente descobriu que mora aqui na cidade. Que é o Elana. Que tem um 30 por 30. Fez um layout massa. Montou com a luminária bacana. Que vai suportar os corais que ele escolheu ter. E é o que eu costumo dizer. Vai ficar lindo, velho. A gente só não pode ter o olho maior do que a boca, né? Como eu costumo dizer. A galera quer ter 15 litros e colocar SPS. É meio que impossível você manter uma qualidade de água num espaço tão pequeno, né? Eu nem me arrisco nesse sentido, né? Eu vejo, assim, o que dá melhor e o que eu tô tendo sucesso. Porque a gente tem que ser bom naquilo que a gente tem sucesso, né? Então, vamos insistir naquilo que a gente tá sendo bom dentro do aquarismo. Vamos manter aquilo que a gente consegue ter. Então, eu vou dizer pro meu amigo aí, ó. Começa logo. Monta o nano, certo? O marinho aí com as condições que você tem. Entra num grupo que você vai conseguir ter apoio aí da galera. Doação de água de TPA, substrato, já colonizado, rocha. E monta esse aquário aí que você vai desmontar esses quatro aquários de água doce. Vai ficar como eu. Eu já tive cinco aquários aqui na sala de casa. Aparecia até uma loja. E hoje eu tenho o meu marinho, né? Que é um xodó. Que é meu hobby hoje. E tem o lago de água doce plantado. Com camarão melcarideira, com tudo. Que tá lá no quintal. Que vocês podem procurar o vídeo aí sobre alimentação de corais. Que eu mostro o lago no meu quintal, beleza? Respondendo aos queridos aí, que são amigos aquaristas, que provavelmente estão preocupados, como eu já recebi assim no meu DM, né? Do Instagram, pessoas querendo realmente me dar esse toque. Porém, eu preciso explicar, né? Assim como todas as perguntas que eu tô lendo e respondendo agora através do vídeo, todas já foram respondidas pessoalmente. Eu preciso explicar para os meus amigos aquaristas aí que me deram essa força, né? Esse comentário aí que é realmente de preocupação, que meu aquário foi montado a primeira vez com o ano, né? É o primeiro vídeo aí do meu canal. Acho que o primeiro, o segundo, o terceiro ainda mostra o primeiro aquário. Desde o começo, eu decidi fazer da maneira mais roots, digamos assim, né? Mais esdrúxula que eu consegui, que eu conseguisse, né? Coletei areia, viva, rocha viva e água na praia de Boa Viagem, que é uma das praias urbanas, né? Da capital aqui do meu estado. E também é uma das praias mais poluídas, né? Água, várias saídas de esgoto e tal. Tudo isso foi bem pensado, propositalmente, para que eu não tivesse um aquário laboratório, como eu vejo as pessoas, principalmente do sudeste, né? Não sei se pela distância do mar, enfim. Ou realmente pela preferência, né? Eu preferi fazer assim. Por quê? Quando eu comecei a estudar sobre aquarismo no marinho, eu percebi que muitas pessoas tinham um problema com pragas dentro do aquário, né? Que vez ou outra acontecem e que explodem, tomam a dominância dentro do aquário, justamente por não haver uma competição. Quando eu peço para as pessoas trazerem uma garrafa de água do mar, de uma piscina de corais de Recife, é justamente querendo trazer tanto microvida quanto praga, praga. Pra que haja essa competição dentro do meu aquário. Como é que a gente consegue imitar a natureza se a gente esteriliza tudo, né? Então, enfim, pode soar um pouco maluco isso, mas além de aquarista e chefe de cozinha, que é a minha profissão, eu também sou agroflorestor, sou agroecologista e entendo que precisa haver equilíbrio em qualquer meio ambiente, né? Se a gente só tem um tipo de planta, a gente só atrai um tipo de praga e não atrai a competição, a concorrência, o equilíbrio que vai consumir essa praga. Então, é basicamente isso. Eu achei que eu precisava me explicar, né? Assim, eu não fico aconselhando as pessoas a fazerem isso, mas assim, por experiência, quem tiver a oportunidade de coletar tudo, como o Alberto Bacelar, explica em diversos vídeos dele, né? Os benefícios, e é tão criticado por isso, né? Mas é isso, senão ninguém vende medicamento, ninguém vende areia colonizada, ninguém vende suplementos, ninguém vende... Espero ter respondido, valeu? Então, amigo, tenho ouriço, né? Um ouriço nacional, que inclusive eu mesmo coletei na praia, trouxe, como várias outras coisas aqui, né? Eu possuo ele, esse, há mais de dois anos no meu aquário. Ele já cresceu bastante, inclusive não é um ouriço de espinhos longos, né? Mas tem crescido bastante, tem se desenvolvido dentro do aquário. Eu já vi ele comendo esponja, não sei se é costume, se é comum. Eu vi ele comendo aquela esponja abacaxi que tinha numa rocha da Anema, né? E fiquei impressionado, porque eu não sabia, assim, nunca soube disso. Eu sei que eles são algueiros extremos, mas é mais um benefício, né? Eu só não aconselho para quem tem fios dentro do aquário, tê-los, porque eles costumam roer fio de bomba, né? E até sobra de silicone, né? Que é um dos benefícios da colagem desse aquário que eu tenho, que não tem aquela sobra de silicone no canto do vidro, né? Período que eu acho que todo aquário passa. É um período de maturação ou de equilíbrio, realmente, do sistema, né? Como vocês sabem, eu saí de um aquário de 70 litros para um aquário de 155 litros. E nesse processo de mudança ou de migração, como queiram chamar, a gente aumenta a quantidade de espaço para ser colonizado, com isso fazendo com que haja um desequilíbrio, né? A nossa colônia de bactérias, ela não é mais suficiente para a litragem do aquário ou para a quantidade de espaço dentro desse sistema. Então, por um tempo, nosso aquário vai ficar repleto de alga marrom, né? O que quer dizer que ele está passando por esse período que você não precisa se descabelar, mas que também você não precisa ficar tão relaxado. Colocar paguros em excesso para ajudar a movimentar o substrato, ter uma vareta para fazer uma movimentação também desse substrato, né? Sem levantar poeira, sem incomodar os peixes, para que essas algas marrons não cresçam ou não criem uma força, né? Que crie esse desequilíbrio no sistema. Outra coisa que você pode fazer, alimentar com menos frequência ou em menos quantidade, fazer TPAs com frequência ou mais vezes na semana, aumentar a quantidade de mídias de colonização de bactéria e diminuir a quantidade de peixes e corais que você coloca nesse período. Porque todas as adições no sistema geram matéria orgânica, geram bactéria. Eu não sei se vocês já observaram os corais eliminando zonchantela ou fazendo cocô, né? Provavelmente ele também pode liberar excrementos em forma líquida, né? A gente não conhece direito, ou seja, é uma área que é pouco pesquisada ainda, né? Inclusive, eu tenho um amigão meu, um irmão, Kaique, que está fazendo agora um mestrado nessa área e que tem sofrido bastante com isso também, né? Equilíbrio, parâmetro de água. Ele precisou criar o ecossistema natural dentro de aquários na universidade e tem tido muito problema em manter, né? Esses parâmetros de colonização, algas marrões são normais. Beleza, gente? Quanto à alimentação, né? A espirulina eu estou colocando uma vez por mês, que é para a alimentação da minha microvida, né? Lá principalmente no SAMP, mas também dentro do sistema. Eu noto que os corais gostam muito, né? Ficam se abrindo a boca, se revirando, ou seja, também fazem uso, com certeza. Dose o iodeto, dose o bicarbonato também. Não, o iodeto é o dozo diário, né? Eu coloco duas gotas de iodeto todos os dias. Mas o bicarbonato de sódio, ele é diluído, né? Tem a diluição que tem na internet. E eu estou usando ele uma vez por semana. Aos sábados, eu faço essa dosagem. Percebi que depois que eu voltei a dosar o bicarbonato, o meu trumpet, principalmente, né? Voltou a beleza de antes. Eu gosto muito dele, porque foi a minha mãe que me deu. Então, eu tenho muito apreço por ele, né? Era uma boca, já tem oito, passando para nove. Pelo que eu estou vendo daqui, né? Pode até ter mais. E... Ração, né? Industrializada, Bionautics. Eu tenho um pouco dentro da Bionautics, da... Da... Esqueci agora. É uma marca até brasileira, que tem uma linha Black, né? Poitara. Poitara Black, para marinhos. Que eu coloquei um pouco. Eu notei que os peixes não aceitaram muito bem. Eu acho que é pelo sabor, realmente, da Bionautics. E tem um congelado, né? Que o Danilo fez, e recentemente eu fiz. Que é alguns pedaços de filé de peixe, né? Com camarão, triturados no liquidificador. Eu coloco uma ração também, a base de spirulina, a base de alho, né? Para dar aquela equilibrada, que são dos meus peixes de água doce. Eu coloco também, e trituro. E faço uma pastinha, colocando na forma de gelo. Depois eu tiro os cubos, e coloco para alimentar. Quando eu jogo no sistema para alimentar isso triturado, eu percebo que alimenta os peixes, os crustáceos, e também os corais. Todos os corais são beneficiados com a alimentação. Pelas granulometrias diversas, né? Da comida triturada, isso acontece. Beleza? Outro assunto polêmico, né? Que eu preciso comentar, é a respeito da minha água de reposição, né? Que eu utilizo garrafão de água mineral. Ou seja, eu utilizo uma água mineral. Eu moro numa cidade do interior de Pernambuco, que é Serrana. A gente tem bastante depósito de água mineral. Eu testei seis tipos de água no TDS de um amigo, para ver qual era que tinha o menor percentual marcado lá. O que mais se aproximava do bom, do benéfico para o aquário. Eu não tenho sistema de filtragem para água de reposição e nem pretendo ter, né? Eu noto que não tenho problemas com alga, além dos limites, né? Que é uma coisa assim que... Uma alga marrom no começo do sistema, que é bem comum, um pufo de alga que aparece ou outro. Por isso que eu tenho peixes, algueiros, por isso que eu tenho paguro. Faço uso de fluconazol, se for preciso. Eu acho que um dos maiores problemas, realmente, seriam com esponjas, né? Que crescem sob os zoantos. Provavelmente, alguns de vocês aí já tiveram esse problema. Eu tinha antes, porque eu usava a água da chuva, né? E eu recolhi a água que desce da telha, então, provavelmente, ela vem com muita sujeira. E eu nunca mais tive problema com nada disso. Eu já vi o meu maculipinas também, comendo, beliscando esponja, né? Uma esponja até bonita, vermelha, laranjada, que tinha nascido numa rocha. E eu vi que vez ou outra ele ia lá e dava uma beliscada. Ele tem um bico, né? Uma boca muito forte. Você nota que sai até uma poeira pela guélvia. E é isso. Eu estou muito satisfeito, assim, com o uso da água mineral no aquário. Eu não tenho muito o que me queixar. Eu acho que vocês... O que vocês podem fazer, né? Nessa dúvida, é realmente fazer o que eu fiz. Testar diversas águas minerais, né? Todas as águas que vocês compram, que são engarrafadas, elas têm no rótulo toda a descrição química da água. Então, é importante você se preocupar com isso também. Porque existe água mineral natural, existe água mineral filtrada. Ela tem adição de flúor e de outras composições que são muito maléficas para nosso sistema. Então, é bom prestar atenção. E aí E aí E aí E aí